Megatron tá combo, tá batendo forte As piranha do Doze do Cica dançando é o esgulacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga, 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 joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Ela diz que aguenta mano Ela diz que aguenta mano, por isso que eu tenho que mandar Tapa na, tapa na, tapa na bunda das vagabundas Tapa na da 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 toma tapinha na venta agachar, sentar, toma tapinha na vento Pra cima ela joga bunda, pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda, pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda, pra cima ela joga bunda É putaria descontrolada DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria tem o nome hein DJ Sterling, manda pra elas Megatron da combo, ta batendo forte As piranha do doze do cica dançando é o esculacho Ela joga bunda, pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda, pra cima ela joga bunda Pra baixo ela joga bunda, pra baixo ela joga bunda Pra cima ela joga bunda, pra baixo ela Ela diz que aguenta mano, dai ela diz que aguenta mano Por isso que eu tenho que mandar Tapa na... tapa na... tapa na bunda das vagabunda Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda das vagabunda Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda das vagabunda Tapa na cara, ela diz que aguenta, agachar, sentar Toma tapinha na velma, tapinha na velma, tapinha na velma, tapinha na velma Agachar, sentar, toma tapinha na velma, agachar, sentar Toma tapinha na velma, agachar, sentar, toma tapinha na velma Que ela joga, joga pro trancão, nu pro trancão, é só catucadão Que ela joga, joga pro trancão, nu pro trancão, que é só catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão As piranha do doze do cica dançando é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, é putaria descontrolado DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria tem o nome, hein? DJ Stelly, manda pra elas Ai